Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula de Excel aqui e dessa vez a gente vai te ensinar a montar um gráfico de pizza passo a passo com o percentual aí de participação de um mix de vendas dentro do Excel, beleza? Então, sem mais delongas, a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça já pra te ensinar a fazer esse gráfico de pizza passo a passo a partir de uma base de dados. Te vejo depois da vinheta, até já! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal da Atuar. Aqui na Atuar a gente posta pelo menos 3 vídeo-aulas de Excel, VBA ou Power BI por semana e a gente já tem mais de 4 mil alunos nos nossos cursos de Excel, VBA e Power BI também. É um prazerzaço estar aqui falando contigo, agregando valor pra você aqui, eu espero que você goste da aula e eu tenho duas coisas pra falar com você antes aí de começar o vídeo, propriamente dito, tá? Primeira coisa é, o material pra você fazer exatamente o que a gente tá fazendo aqui pra você aprender passo a passo, na prática, junto com a gente, tá no link aqui da descrição. Então, se você quiser baixar, é só você clicar nesse link e fazer o download, tranquilo? Além disso, se você quiser receber 3 vídeo-aulas aí, pelo menos por semana de Excel, VBA ou Power BI, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque você não vai perder nada. Se você clicar no sininho, o que vai acontecer é, basicamente, você vai receber aí uma notificação. Se você gostar da aula, se for um tema que te interessa, você vai assistir, se não, você vai deixar de lado. Beleza? Então, fica aqui ligado no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra acompanhar todas as aulas gratuitas aqui toda semana. Beleza? O que a gente vai ver aqui é o seguinte, a gente tem uma base de produtos eletrônicos, Então, celular, notebook, tablet, etc. O canal de venda, o estado, o valor da venda, o status do pedido e o tipo de frete. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui é, vamos lá, eu preciso entender aqui quais são os produtos vendidos. E aí eu quero montar um mix de produtos aí, entender um pouco melhor qual produto que mais vende, qual produto que menos vende, etc. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui na célula B1, beleza? E aí eu vou pressionar, Ctrl Shift, seta pra baixo. Tranquilo? Pressionar, Ctrl Shift, seta pra baixo, pra copiar esses produtos primeiro até o final. Tá? Então, dei um Ctrl C. Vou chegar aqui na outra aba aqui, ó, vou clicar aqui em pizza, do lado de base. Beleza? Então, ó, cliquei aqui em pizza. E aqui é a partir da célula B5, ó, eu vou clicar nela e vou dar um Ctrl V. Beleza? Então, ó, Ctrl V, eu já tenho aqui, já trouxe os produtos aqui pra gente. Como é que eu faço pra aparecer um produto de cada tipo aqui agora? Vamos fazer o seguinte, vou vir aqui na guia dados, beleza? Então, cliquei aqui na guia dados. E aí, eu vou clicar aqui, ó, do lado de texto para colunas, tem um cara aqui que se chama remover duplicadas. Tá vendo? Ó, remover duplicadas. Então, eu vou clicar nele, cliquei aqui no remover duplicadas. Beleza? E aí, eu tenho aqui produto, vou dar um ok. O que que vai acontecer? Na hora que eu der o ok, ó, ele vai tirar todos os produtos duplicados. Só vai deixar um produto de cada um. Quer ver, ó? Na hora eu vou dar um ok. Bum! 995 valores duplicados encontrados e removidos. 4 valores exclusivos restantes. Então, dei um ok e eu já tenho aqui, ó, bonitão aqui pra gente. Olha só que beleza. Os produtos aqui que a gente vai fazer o nosso gráfico. Tranquilo? Além disso, eu preciso saber o total em vendas. Então, eu escrevi aqui, ó, total em vendas. E aí, se eu quiser copiar o formato aqui do cabeçalho, super simples também. Vou clicar no produto. Clico aqui na página inicial e venho aqui no pincelzinho de formatação, ó. Então, ó, cliquei uma vez no pincel. Na hora que eu clico aqui, ó, em cima de total em vendas, ele já trouxe aqui o formato pra gente. E aí, como é que eu faço pra alterar ali o tamanho dessa coluna? Venho aqui entre o C e o D. Quando eu passo aqui o mouse em cima, ó, dessa listrinha que fica aqui entre as duas colunas, o que que eu vou fazer? Dou dois cliques, ó. Um, dois. Dois cliques com o mouse e ele já fez o autoajuste de coluna ali pra gente. Tranquilo? Então, agora, como que eu vou saber o total em vendas só de celular, o total em vendas só de notebook, o total em vendas só de tablet e assim por diante? Eu vou fazer a fórmula soma C, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Se eu fosse fazer só a soma aqui nessa coluna, o que que eu teria que fazer pro Excel é, eu teria que trazer o valor total, mas não é isso que eu quero. Eu quero somar C for igual a celular, somar C for igual a notebook, por isso eu vou usar a fórmula soma C, beleza? Então, ó, venho aqui na célula, beleza? Então, cheguei aqui na célula C6 e vou digitar um igual soma C, digitei aqui soma C, e aí eu vou apertar o Tab pra entrar na fórmula. O Tab é a tecla que fica aí em cima do Capsule Lock ou do Fixer. Tranquilo? Então, ó, apertei o Tab. Intervalo. Qual é o meu intervalo? O meu intervalo é aonde tá determinado critério. Então, eu quero ver quem é igual a celular, é o meu critério. Aonde eu vou ver quem é igual a celular? Vou lá na base, então eu venho aqui na aba base, e aí seleciono a coluna B inteira, ó. Clico aqui em cima de produto, ó. Tá vendo? Tem o produto aqui na célula B1 e aqui eu tenho o B. Então, eu clico exatamente nesse B, dei um ponto e vírgula, e aí eu quero ver quem é igual a celular, que tá lá na outra aba, concorda? Então, eu vou clicar aqui na aba pizza, e aí eu vou clicar aqui, ó, no celular. Tranquilo? Então, eu cliquei aqui nesse celular. Beleza. Vou dar um ponto e vírgula. E agora, onde tá o meu intervalo de soma? Ou seja, quais os valores que eu quero somar? Tão lá na aba base de volta, concorda? Então, o que eu vou fazer? Vou lá na aba base, então eu cliquei lá com o botão esquerdo do mouse, tá na coluna E. Então, eu vou clicar aqui nesse Ezinho, ó, em cima de valor. Tem o valor aqui na célula E1. Vou clicar aqui nesse Ezinho na coluna mesmo, ó. Cliquei, fechei o parênteses, dei um Enter, e aí o que vai acontecer? Ele já trouxe aqui pra mim, ó, o valor de vendas de celular. Agora, como é que eu faço pra arrastar pra baixo? Chego aqui nesse cara, ó, bem no cantinho direito da célula, ó, que tá aqui com o quadradinho. O que eu vou fazer? Pressiono e arrasto. Agora, o que eu vou fazer, ó, soltar. Então, ó, pressionei. Cheguei aqui, cliquei no quadradinho, na hora que aparecer a cruzinha preta, ó, cruzinha branca, cruzinha preta aqui, pressionei o botão esquerdo do mouse, arrastei pra baixo. Soltei. Ele já pega aqui notebook, já pega aqui tablet, já pega aqui computador. Beleza. Então, só pra conferência, olha só. Aqui tá dando praticamente R$5.022.639. Como é que eu faço pra formatar esses caras em moeda? Porque vai ficar mais fácil da gente entender ali a pontuação desses caras. Vou pressionar, ó, com todos eles selecionados, Ctrl Shift Cifrão. Então, ó, se eu pressionar Ctrl Shift Cifrão, ele já formata em moeda pra gente. Olha só que beleza. Então, já tenho aqui R$5.022.639. E pra conferir aqui, ó, se eu chegar aqui na aba base, a partir da célula E2 e dar um Ctrl Shift Cifrão pra baixo, ele já dá o mesmo valor aqui no cantinho inferior. Olha só que legal. Então, eu já tenho aqui R$5.022.639.08. Beleza. Já consegui conferir, tá tudo certinho. Então, agora, como é que eu faço pra selecionar essa tabelinha inteira dentro do Excel? Tô aqui em qualquer célula dessa tabelinha que a gente montou e agora eu vou pressionar Ctrl T. Ctrl T de tudo. Então, ele faz o selecionar tudo, ó. Ctrl T, selecionar tudo dentro do Excel. E aí, até agora, vou fazer uma pausa aqui pra te perguntar. Se você já aprendeu alguma coisa nova, algum atalho, algum jeito aí de fazer alguma coisa nova dentro do Excel, já deixa o like aí, se inscreve no canal, porque você vai receber exatamente videoaulas nesse padrão aqui toda semana. Então, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. Fechado? Vamos que vamos. O que a gente vai fazer aqui agora é, depois que eu selecionei essa tabela toda, eu vou vir aqui em inserir. E aí, eu tenho aqui a parte de pizza, ó. Tá vendo? Gráficos, eu tenho aqui a parte de pizza, ó. Então, eu cliquei aqui na parte de pizza. Vou selecionar aqui pizza 2D. E aí, eu cliquei nesse cara. Beleza? Eu vou tirar um pouquinho aqui do zoom pra vocês. Vou chegar ele um pouquinho pro lado. Como é que eu chego esse gráfico um pouquinho pro lado? Eu vou sempre na quina do gráfico, aperto aqui dessa bolinha, ó. Então, um pouquinho mais pra dentro. Clico e arrasto aqui. E aí, eu já vou ter aqui, ó. O meu gráfico bonitão aqui. Beleza? Então, eu já tenho o meu gráfico aqui. Vou chegar um pouquinho pro lado, tá? Então, ó. Cheguei ele pra cá. E vou chegar um pouquinho pro lado pra você ver melhor aí. Tá? Então, já tenho o meu gráfico aqui, bonitão. A gente vai conseguir fazer aí tudo o que a gente precisa. Tranquilo? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é agora formatar esse gráfico. Beleza? Então, como é que eu faço pra formatar esse gráfico? De bônus aí, a gente já ensinou a colocar o gráfico. Mas a gente vai deixar esse gráfico bonitão aí pra você. Tranquilo? O que a gente vai fazer é... Vou vir aqui nesse maisinho. E aí, eu vou selecionar aqui, ó. Rótulo de dados, ó. Tá vendo? Rótulo de dados. Pum. Cliquei aqui no rótulo de dados. E aí, se eu clicar nessa setinha aqui, ó. Eu tenho também a posição desse rótulo. Então, eu posso deixar ou em melhor ajuste ou em extremidade externa, que eu também gosto. Então, ó. Vou deixar aqui em extremidade externa. E extremidade interna. Ele ficaria todo mundo dentro da pizza. E no centro também nem faria tanto sentido. Então, a gente vai deixar aqui extremidade externa. Beleza? Então, cliquei aqui em extremidade externa. Maravilha. Cliquei na setinha de volta. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar esse rótulo aí um pouquinho melhor. Vou tirar as legendas desse gráfico e trocar a cor dele para a gente deixar esse gráfico bonitão aí, tá? Então, vou clicar com o botão direito do mouse em cima dos rótulos. Então, qualquer rótulozinho desse aqui, ó. Então, ó. Botão direito do mouse. Beleza. E agora, eu vou vir em formatar rótulo de dados. Tranquilo? Então, ó. Formatar rótulo de dados. Depois que eu cliquei aqui em formatar rótulo de dados, cheguei até um pouquinho para o lado para você ver melhor aí, tá? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai clicar aqui, por exemplo, nesse cara. Então, ó. Já está aqui todo mundo certinho. Vou chegar aqui e vou marcar porcentagem e vou marcar nome da categoria. E vou desmarcar valor. Beleza? Então, ó. Eu já sei que o celular vendeu 25%, notebook 26%, tablet 24% e computador 25% também. Beleza? Então, nome da categoria já está aqui. E eu tenho porcentagem também. Então, recapitulando, só desmarquei o valor. Beleza? Estava assim. Eu marquei porcentagem e nome da categoria e desmarquei o valor, ó. E aí, já ficou bonitão aqui para a gente. Beleza? Além disso, o que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui, ó. E vou deixar esse rótulo aqui em extremidade externa. Tranquilo. Dá para deixar esse cara aqui. Beleza? E aí, além disso, se eu já coloquei todos os nomes aqui, eu preciso dessa legenda? Não preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Formatar Rótulo de Dados. Vou fechar esse malandro. Cliquei aqui na legenda. Beleza? Então, cliquei aqui, ó. Ou em notebook, ou em tablet, ou em computador. Então, sempre aqui nesse cara. E vou dar um delete no teclado. Delete mesmo, ó. Então, ó. Dei um delete. Maravilha. Já tenho aqui esse cara deletado. E agora, eu vou só trocar a cor desse gráfico. Como é que eu faço para deixar esse gráfico monocromático aí, bonitão, da cor da minha empresa, por exemplo? Eu venho aqui em Design do Gráfico. Beleza? Então, ó. Cliquei no gráfico e venho aqui no Design do Gráfico. E aqui em Alterar Cores, eu posso colocar em paletas de azul, ó. Por exemplo. Então, ó. Vou deixar essa segunda paleta aqui. E eu já tenho. Azul escuro. Azul um pouquinho médio ali. Azul claro. E o cinza também. E aí, você poderia usar qualquer paleta de cores aqui. Que ficaria bacana demais. Fechado? Então, montamos um gráfico de pizza do zero, passo a passo aqui, com uma base de dados completa dentro do Excel. Fechado? Se você curtiu, se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal para você receber vídeo-aulas como essa. Exatamente como essa aqui, nesse padrão. Então, toda semana, três vídeo-aulas. Beleza? Então, se inscreve aí e ativa o sininho. E também, se você está batendo cabeça aí dentro do Excel, se você quer aprender Excel com velocidade, com ritmo acelerado aí. Um método comprovado por mais de 4 mil pessoas. Beleza? Suporte a dúvida, certificado, vários anos de acesso ao curso. O que você vai fazer? Você vai clicar no link da descrição que a gente deixou o nosso método completo, que é o mapa do Excel. Lá vai ter um linkzinho para você entrar numa página e você vai entender um pouco melhor. Como é que funciona o curso, o tempo de acesso, o suporte, como é que é, o certificado. Tudo o que você vai ter lá, desde o zero até o avançado, para você se destacar usando o Excel no mercado de trabalho, para fazer com que você ganhe salários melhores, passe em processos seletivos e trabalhe na empresa que você quiser. Fechado? Então, clica lá no link da página, que eu vou te ver do outro lado, para te explicar tudo como é que funciona aqui o nosso curso. De boa? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.